Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia para vocês Vou aproveitar que os meninos estão em casa E quero assim dar um jeitinho no guardar roupa deles Começou aqui o outono Então eu sempre preciso fazer essa troca, sabe? De roupas Eu já comecei a fazer e hoje vou terminar E vou aproveitar Como eles estão em casa, eles tomam conta do Miguel E me ajuda bastante Que assim eu consigo fazer as outras coisas Vou mostrar então para vocês o meu dia Espero que vocês gostem, tá bem? E aqui em casa todo mundo ajuda Gustavim está fazendo um arroz para o almoço Não é Gustavim? Diz um oi? Oi Tudo Tudo O meu cozinheiro está fazendo um arrozinho Olha que bonitinho o arroz dele Muito bem Uns brócolos também foi ele que colocou ali para fazer E aqui está o marido Vou mostrar para vocês aqui Marido No ar Está aqui fazendo Ele vai fazer uns bifes grelhados E está fazendo aqui um peixinho também Como nós estamos de dieta Ele vai fazer um peixinho grelhado para nós E vai fazer uns bifes grelhados para os meninos Esse vai ser o nosso almoço Delícia E aqui, olha Está o nosso espertinho Gente, ele não para agora Só consigo mostrar ele subindo ali Que ele está quase andando Está muito fofo E aqui está o Nuno e tal, Guilherme Tudo bem? Sim Estão tomando conta dela E é isso Então, enquanto eles estão aqui Eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer Aproveitar Eu não consigo fazer nada E vou mostrando para vocês o nosso dia Está bem? Gente, então é isso Está vendo? Eu estou aqui no quarto deles Eu já retirei tudo Quanto era roupa de verão Já arrumei tudo, né? Já começou o outono Então, já está bem friozinho As manhãs e as noites, pelo menos Então, já não dá para andar de manga curta Hoje, agora eu vou organizar Vou tirar aquelas da lãe Vou ver o que não é Para ficar mais fácil para eles E vou dar uma organizada E eles vão me ajudar também Vou chamá-los para ajudar Para aprender, né? Porque se aprender Porque senão Já tem idade para aprender essas coisas E vou dar uma organizada aqui nas calças Também ver o que serve O que não serve E vou mostrando para vocês Está bem? Aqui também nas gavetas Eu já dei ontem uma arrumada Passei as roupas Coloquei Essa gaveta é do Gustavo Que ele veste maior do que o Guilherme, não é? E essa gaveta aqui é do Guilherme Nota logo que é do Guilherme Está vendo? Que ele dobra ali Aquela dali foi ele que dobrou Com certeza que não está bem dobrada Mas é isso, gente Olha, tem que limpar aqui também a cômoda Está aqui com as mãos deles E passar aqui um pouquinho de limpar móveis E limpar É isso Vou mostrando para vocês, está bem? E aí Se inscreva no canal. 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 Gente, vou agora então cortar a franja da Gabriela. Eu vou cortar um pouquinho maior, sabe? Porque como ela já estava com a franja menor, eu vou cortar um pouquinho maior. Então, já fiz aqui a marcação, ó. Fiz aqui um triângulo, assim, só um pouquinho, Gabi. Fiz aqui um triângulozinho, ó. Peguei um pouquinho mais de cabelo. E agora eu vou só cortar, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Olha, dei uma de cabeleireira. Ficou linda. Agora vai tomar vai, né, filha? Uhum, claro. A gente vai secar e eu mostro pra vocês, assim, sequinho, limpinho. Tá bem? Bora lá, então? Bora! Gente, vim mostrar pra vocês. Olha, terminei. Guardar a roupa também do Guilherme, ó. Tudo arrumadinho. Tudo que serve, sabe? Graças a Deus, ficou pronto o do Guilherme e o do Gustavo, que eu já tinha lançado pra vocês, ó. Tudo prontinho. Impecável. Tô super feliz. Agora, a próxima vez vai ser o do Gabriela. Tem que ser aos poucos, né, gente? Filho demais. E é isso. Agora tô esperando a Gabriela terminar de tomar banho. Tive a dar o lanchinho do Miguel, que é pra secar o cabelo dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que delícia. Meu marido foi lá embaixo. Apanhar um monte de caqui, olha. Tão fresquinhos tão aqui, mas eu vou colocar ele na geladeira, sabe? Porque eu gosto dele bem geladinho. Então, eles tão, olha, gente, eles tão tão madurinhos que tão, ó, derrete mesmo. Pena que agora eu tô de dieta, né? Pronto. Mas eu vou comer daqui a pouco um, como eu não lanchei. Vou comer pelo menos um no lanche. Eu adoro isso. É muito bom. Gente, olha aí que bonito que ficou. A mãe não é assim profissional, não, mas dá o seu jeito, sabe, ó. Mostra lá na frente. Vira, filha? Vai mostrar aqui pra mim. Vamos lá. Olá. Olha que bonito que ficou. Ficou. É incrível mesmo. É isso, gente. Gostou, filha? Uhum. Tudo bem. Gente do céu. Tanta coisa que eu fiz hoje. Foi um dia assim, não parei, sabe? Só parei quando fiz o Miguel dormir de tarde, que eu durmei um pouquinho pra ir umas duas horinhas. Mas comigo ao lado, ele não dorme. Mas foi isso, gente. Consegui fazer um monte de coisa. Ainda cortei as unhas dos meninos. Nem cheguei a mostrar pra vocês. Passei o dia a cuidar deles, a cuidar das coisas deles. É mãe, né? E assim foi o nosso dia. Espero que vocês tenham gostado de estar mais um pouquinho com a gente. Nos acompanhar, de ver como é que são as nossas rotinas, como é que são os nossos dias. Tá bem? Um beijo muito grande pra vocês. Fiquem com Deus e que Deus continue abençoando muito todos os lares e nos cobrindo com muita saúde, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.